Uma jovem de 18 anos e o filho com menos de um ano sobreviveram a um acidente aéreo e a cinco dias na selva colombiana. As autoridades evocam o milagre. Nelly Murillo e o filho eram os únicos passageiros de um Cessna 303 que no sábado descolou de Quibodo rumo a Nuki. O avião despenhou-se ao fim de 20 minutos de voo. O piloto morreu no acidente. A mãe tinha uns ferimentos e queimaduras ligeiras enquanto o bebê estava ileso. A criança estava um pouco desidratada, mas permanecia ativa, sem problemas respiratórios nem fraturas. As autoridades desconhecem as razões do acidente. Nelly Murillo fugiu do avião após a queda e acabou por se perder na selva. Os destroços do aparelho foram detectados na segunda-feira. A jovem sobreviveu a beber leite de coco e água que lhe permitiu continuar a amamentar o bebê.